Vamos ter vídeo do parto. O Ruth conseguiu fazer algumas imagens ontem. Ontem não foi fácil, foi um dia assim, bem desafiador pra mim. Não só pelo parto, mas também por outros motivos também. Vocês vão entender quando eu postar o vídeo. E tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu estou apaixonada, completamente apaixonada. Eu estou tipo assim, meu Deus, meu Deus, que coisa perfeita. Eu sou muito única, muito única. Eu até lembro muito da Tória, porque quando eu vi a Tória também, eu fiquei assim, ai meu Deus, que perfeição. Pra mim, eu falei, Paula, eu vou pegar pra sempre. Você tá lascada. Eu sou muito boa. 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 Obrigado.